Para quem não sabe, aqui a trilha que leva para o Pasto do Boço. O Pasto do Boço está uns 500 metros aqui para cima, vai dar a volta lá pelas trutas. E lá, como eu já tinha falado anteriormente, o Morro da Agueba está escondido aqui, aqui atrás. E aí pessoal, beleza? Lá em cima é o Morro da Agueba, só que aqui visto da Planície Alta. Aqui é a trilha que leva lá em cima, no Morro da Agueba, só que aqui nós estamos na Planície Alta. Um pouquinho lá para cima é o Pasto do Boço, está 500 metros daqui, estou na parte mais alta que eu consegui. Lá para baixo é a choperia que alza em Rum. Se seguir essa trilha aqui, tem uma trilha que leva lá no alto do Morro da Agueba. E do outro lado é o Lajeado Alto. O Lajeado Alto, ou cemitério do Lajeado Alto, para onde se entra para esse Morro da Agueba, ele está menos de um quilômetro em linha reta aqui. É só vendo estrava. Vai dar certinho. 500 metros, um quilômetro, um quilômetro. Do outro lado desse Morro aqui, está o Lajeado Alto. E depois do outro lado desce para a Struta. Mas esse aqui é o Morro da Agueba, visto daqui do fim da Planície Alta. E aqui é a trilha que leva lá para cima, só que do lado da Planície Alta. É isso aí pessoal. Abração, fique com Deus. Eu trago aqui uma humilde homenagem a todos aqueles que não medem esforço no Parabéns. Eu trago aqui o Adrien Steel. Bando de braço. E agora não tem grandes chances de ganhar. E ele tem pela frente dois grandes adversários. Vamos ver.